A Jolinha Bibi Qual o Bibo? A Jolinha Bibi Muito bem Bibi é uma Uma Bibi é uma Jolinha Ela tem Ela vive Vive Ela vive J-A-R 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 D-I-M Jardim D Da Casa D Vila E B-R V-E-R B-V V-A-R V-I-R D-I-R E D-A-R E M-E-R V-A-R Tem E tem Uns tintinhas Pintas 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 Preta V-A-R V-B-I-R V-O-V-O-V-E-R Ela vai ver a sua amiga. A, B, não pode adivinhar, tem que ler as palavrinhas que estão escritas. A, B, abelha, como é o nome dela? Lá lá. Bibi fica na casa da sua. Olha, na casa de? Lá lá. Lá lá. Ela. G, ó, go. G, ó, go. Aí como tem um ex, fica gosta. Gosta. Muito. Ó, muito bom. Da sua. De sua. Amiga. Sempre eu realizo a leitura inicial com o aluno. Então, na hora que nós realizamos essa leitura aqui, ele já havia lido antes, fazendo os ajustes. Por isso que na segunda leitura tinha momentos que ele queria adivinhar as palavras, né? Então, é sempre bom fazer esse trabalho. A leitura inicial, depois ler novamente, é ajustando a questão da intonação, todas essas coisas.